Agora eu quero ouvir um pouquinho do Ferreira de Diferente TV. Quando eu comecei, decidi fazer isso dar certo. Sempre quis evoluir, então sempre estou buscando assim, olhando quem está dando certo, quem está dando certo está fazendo o que? Está fazendo isso aqui, então deixa eu tentar fazer mais ou menos na mesma linha. Então sempre quis fazer conteúdos novos e a questão da cobertura sempre foi algo que me atraiu. Por acompanhar algumas pessoas que fazem isso já, como o Muka Muriçok, que é um cara que eu admiro demais, eu acho o conteúdo dele incrível, assim. O Magrinho sempre falou da galera do Pânico. Eu não acompanhei muito o Pânico, porque eu sou um novinho. O Pânico é mais para vocês, que é velho. Eu sou um espirra! Passou o gato ali também agora. Eu só menti. O gato me rebaçou mesmo. O Pânico passava na Band, né? E tipo, eu era ali, meu filho é mais de boa, lá em casa eu só pegava Globo e Record. A gente, para quem não sabe, o ADM era menino de condomínio, então ele só assistia, entendeu? Multishow. Ah, entendi. Eu assistia pouco o Pânico, porque lá em casa eu não pegava o Bande não, por sério. Mas o Pânico era raça. A minha referência mesmo para esse tipo de conteúdo que eu sempre quis fazer foi o Muka, Muriçok. Então eu sempre lembro isso. Quando eu comecei a falar desse tipo de assunto com o Magrinho, que a gente poderia fazer algo mais ou menos nessa pegada, eu sempre falei do Muka e ele sempre falou do Pânico. Então a gente sempre foi conversando, só que nunca acabava que não dava certo, precisava alinhar muita coisa. Então no show da queimadinha foi um negócio que não foi planejado, né? Foi o start. Na hora do time, a gente não planejou. A gente foi para a festa, uma galera me chamou, aí eu chamei o Magrinho, o Magrinho não bora. E lá, a gente decidiu fazer o negócio, né? A gente gravou as coisas. Sabe como foi que tomou a coragem, mano? Tá vendo? A cachaça é sempre boa, velho. O Magrinho não bebe, gente. Para quem não sabe, o Magrinho não bebe. A gente foi beber. Eu fui beber, na verdade, lá no camarote que botaram na queimadinha lá, o Pimbar. O cara botou licor, botou cerveja. Aí eu tomei umas três cervejas e bebi licor. Falei, velho, bora começar agora essa parada da TV. Aí ele falou, bora. Aí eu peguei o celular, saí gravando, papapá, papapá. Invadi o camarim lá da galera. Invadiu literalmente. Literalmente invadiu o camarim. Cheguei, comecei com Alex Lopes, comecei com Bruno Magnata. Consegui uma pulseira, peguei, puxou a DM. A DM entrou também. Aí foi atrás da galera, na cara de pau, na cara dura mesmo. Aí começou as entrevistas ali, a galera abraçou. Eu tinha falado com o Tiago, né? Com o Tiago aqui, né? O Tiago aqui não aparece tal, venha. E a gente foi. Só que a gente não conseguiu entrar para a área. Lá do palco, dos artistas e tal. Então, tipo, teve uma galera lá da Queimadinha, que eu não vou lembrar o nome, que ofereceu o camarote. Falei, não, pode ficar aqui no camarote. A gente foi. E camarote na Queimadinha, papai. Só que daí teve um tempo que Magrinho sumiu. Deu uma galera da Queimadinha. Sumiu Magrinho. Cadê o miserável? Daqui a pouco vem Magrinho com a pulseira. Do nada. Ninguém sabe, gente. O que foi que eu achei? Se eu tive que agredir alguém, se eu tive que dar alguma coisa para essa pulseira. Tudo pelo conteúdo. Magrinho veio com a pulseira, e a gente foi e entrou lá para a área e conseguiu entrevistar a galera, pegar um conteúdo. E foi ali mesmo que sem pretensão... Não, já tinha pretensão, mas não foi planejado. Não foi planejado. E aí... Mas foi bem... Foi naquele momento ali foi bem magrinho mesmo que o Diego impulsionou mesmo. Foi naquele momento ali